Agora o terceiro mapa é o Manuque, né? Manda um salve para Santa Rita do Sapucaí. Santa Rita do Sapucaí. Sapatudo para... Um salve, Sapatudo. É Galo doido. 3... Começou! Sapatudo para de apertar a brava aí. Santa Rita, um abraço. Galo, eu penso que quando você falava, Galo, eu tinha medo. Mas a hora do medo acabou. Acabou. PH é quem? É Cruzeiro Cabuloso. Salve, Gordinho. Gastos 18 meses aqui. Tamo junto. Muito obrigado pelos 18 meses. Agora chegou a era do Cruzeiro. O PH Z. Tamo junto. PH Z, cara. Acabou hoje, cara. A boa a gente tem. Essas três... Soninho, cara. Tá nascendo, caralho. Que caralho, tá nascendo, o quê, cara? Hoje a gente tem três melhores de três na Blast Premiere World Finals. Salve, Galo. Tem, tamo junto. Tem aula do professor. Daqui a pouquinho tem aula do professor, né? E depois a gente tem NBA no Gal Gal pra fechar a noite. Quem você acha que ganha hoje? A Gambit ou a nossa querida Liquido Professor? Cara, eu acho que é a Liquido, né? Se Deus quiser. Temos que torcer e ter fé, né? Salve, Galo. Mais um mês. Manda um salve pro meu amigo Cara de Rato daqui de Campina Grande. E outro salve pro nosso quintal João Pessoa. João Pessoa, o Praia Grande, o Cara de Rato. Isso aí, tamo junto. Fúria! Vazou Fúria, né? Vazou Fúria. Então, e aí a gente tem essas três em D3. Tem NBA, né? Teremos F. Minerado. Gal Gal. Salve. Você é bonitinho. Se eu tivesse espaço, criavam uns quatro no quintal só com água e ração. TMJ G3. X. É, e vamos ter o prêmio do esporte, né? Hoje. A cerimônia do prêmio do esporte Brasil. O Liminha, fui ver o Liminha, né? Não fui só no banheiro, fui ver o Liminha. Ele tá indo cortar o cabelo. Bom dia, Gal Gal. Tá indo lá no barbeiro. Um filho deve comer gente em cita doido ou... Como assim? Cara, é canibal, cara? Pô, a Astralis tinha um mundo que eles fechavam na Mirage. E agora, às vezes, fica perigoso. O mapa tá escuro? O mapa? Ah, é da Blast, velho. Eles fazem essa versão aí. Eu acho legal esse mapa aí que eles colocam, velho. Guerreiros do eco, dois a zero pro Nip. Por que o Dedê não tá jogando? O Dedê, ele tá indisposto. Temos também... Carindo, quais são seus três sabores preferidos de pizza? Bom dia de semana. Eu gosto de pizza de quatro queijos, pizza de calabresa com queijo, e eu gosto de frango com catupiry. Fala, Gal Gal. Você tem melhorado meus dias. Ouvi por tudo três meses felizes menor que três mil. Tamo junto, muito obrigado. Tá com caganeira o device, viu? Ó, e tem um sorteio também. Tô deixando o link no chat. Eu fiz um sorteio de Natal aí, ó. Mas continuo amando você. Porra, tamo junto. Não desiste de mandar essa mensagem não, cara. Ela chega. Às vezes chega atrasada. Às vezes chega sem som. Às vezes ela nem chega. Mas ela chega, né? O que vale é você mandar a energia, né, velho? Mesmo que a pessoa nem acabe de se perguntar, só de você mandar a mensagem, você está mandando uma energia boa, sabia? Isso daí é comprovado, cara. Cientificamente. Doze meses, Gal. Tamo junto. Nasceu. Quem joga hoje na NBA é Washington Wizards versus Phoenix Suns. Phoenix Suns jogando, né? A gente ainda não viu o CP3. Vai ser às 23 horas o jogo. Bom dia, Galgal. Você tá bem? Eu tô. Te amo, menor que 3. O cara vai guardar esse 5x3 aí, né? Tem a C4 pra buscar essa C4 aí. Tá difícil. Toma na cara. Você vai na premiação. O que é isso? 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 Humilde. Tamo junto. Aquela época foi louca, hein? O... Você vai na premiação? Eu acredito que sim, velho. Aqui vai umas dicas de inglês. Para quem vai para fora do precisar de uma informação, diga... O que é isso? Se você quiser perguntar onde é esta diga, o ato lá assiste-lhes. Se você precisar de uma grande dica, diga. Aini Biridiki. Valeu, galera. Tamo junto. Muito obrigado. Os terroristas de ganho... Valeu, né? Valeu. 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 Esse inglês aí eu sei falar só o das ruas. Três. Tá, agora, ontem o caçador de gordo tava furando aqui embaixo. Hoje ele tá martelando aqui embaixo, cara. Olha, brincadeira, cara. Hoje o caçador de gordo veio me martelar. Já dizia o ditado, os últimos serão os primeiros. Os primeiros serão os últimos e os do meio sempre serão os do meio. Presente, né? Toma, então, essa martelada. Toma, marreco. 4x5. A Astralis vai precisar fazer alguma coisa. É sacado, Blame F. É saído do Lucky que tá afiada. É o avanço do Plops que avança e volta. Gau, Gau, 4 meses é legal? Não, é legal. Salve pra Arteris. O time do empate, te amo. Salve, Arteris. Salve, gordola. Salve. Tima Mugal. 9 meses. Curando não tá aqui não. Obrigado pelos 9 meses. Hoje, pelo menos que eu percebi ou ouvi ouvi, eu não tava curando nada não. Tô cartelando mesmo. Quase um mês. Quase pecado, cara. 20 meses, hein, João? 20 meses, gordura. Muito obrigado. Muito obrigado. Que pecado, cara. Faltou ali, foi no detalhe, né, velho? No detalhe ali. No detalhe. Vamos lá. O rolê. Salve, Gal. Salve. Dois meses aqui. Tamo junto. Não são duas horas. Não são dois dias. Não são duas semanas. São dois meses. G. G. Interrogação 3. Interrogação 3. Interrogação X. Gal. Cuidar dessa psoriasia aí, meu príncipe. Vi que você aparenta ter ela. É uma doença que causa descamação. Eu também possuo e ela é ligada ao emocional. Ah, é. Um beijo no seu coração. É. G. Rosácia, né? X. É duro, velho. É, é. É o seu nome científico aí do hematoma. Não, não. Não acabou o jogo da liquid. Não acabou, não. Nem começou, cara. O jogo da liquid aí. Salve, Gal. Mais um mês por aqui. TNJ. Melhor que três. Tamo junto, Felipe 16. Eu vejo sim. Eu tô um pouco atrasado nos e-mails, mas eu verei. Se eu não cheguei, eu verei. Salve, Gal. Salve. Você sabe dizer que o design não tá no ranking dos galpoints, já que ela manda tanta mensagem todos os dias. Se o pessoal tá com fome e o poleza e tá ocupado, minha vida tá sempre aí pra quem quiser. Abraço. Abraço. Eu não... Fala, Zezé. Eu não sei. Não sei. Às vezes gasto os galpoints, né? Salve, Gal. Salve, X. Trinta meses. Manda um abraço pro Do Sushi em Balneário Camboriú. Um abraço pro Do Sushi. Um abraço pro Do Sushi de Balneário Camboriú. Um abraço pro Do Sushi de Balneário Camboriú. Os quatro meses. Avaré é quem? É galo doido. Salve, Gal. E a Gaia é quem? É galo doido. É galo doido. Boa pra nós, Gal. A todos que estão esperando para ver o filme do Homem-Aranha. Fiquem sabendo. Na dúvida, né? Na dúvida é melhor aí. Gal, Gal. Bote Rick aqui. Lembra aquele dia que estávamos de boa na praia e apareceu um hippie doidão? Lembra? Ele abriu o mar no meio. Depois descobrimos que o nome dele era Moisés, eles estavam fugindo do Egito. E ninguém levou fé no doidão, cara. Esse dia aí foi louco também. Pocahão! O que foi? A Nip até a Gata? A Nip até a Gata? Ah! Que banca! O que foi necessário? O que foi que foi que foi que o Edward? O que foi que foi que a Gata? Não tô dando a vontade de fazer uma situação da infância. Que bom! O que foi essa? Salve Gal, bom dia mestre, você tá bem? Leti tá bem? Ratão tá bem? Tá bem, tá bem, salve a tribo, um salve, X Tamo de 4 Gal, 4 meses SZ Olha, tamo junto, viu? Muito obrigado 11h10, horário de Brasília Um abraço aí, ué, vertigo, eu não gosto, cara Eu preferi a cache ou a trem no lugar da vertigo, com certeza Eu não gosto nem de jogar, nem de assistir muito o vertigo Mas a gente joga e assiste aí se preciso, né? Mas eu preferia aí que fosse aí uma maldade, né? Um salve, existe um mundo que a vertigo cai fora? Mano, não sei, né? Salve pro Renanzinho Salve pro Renanzinho Hoje que tem, né, velho? Um salve pro Renanzinho Fete a zero, fora o alastro, né, cara? Fora o alastro, velho Tá, pô, os caras fecham a porta Gal, dois meses tirando, mas já acompanho o disto do início da pandemia Estamos juntos, viu? Muito obrigado PlayMath V9, tá tentando, cara Tá tentando Cheguei agora O Fire Gamers? Não Ué Não joga hoje, o Fire Gamers Um salve aí pra todo mundo que tá chegando agora Porra, muito obrigado, viu? Tá, pô, o que fica são os bons momentos e a companhia Obrigado por tudo menor que três Estamos juntos, muito obrigado, BHZ BHZ acabou com o round Muito obrigado, dois anos Capacetão Azimov Gritaria Ó, gritaria e sentir, hein? Sentir, vai se criando um clima terrível No time da Astralis Olha o que o BHZ fez, ó Olha Ó, ó Ó Tá aí, né? Tá ali, velho Ó, o Glaive, cara O Glaive vai ter que jogar muito, né? E essa nuque da Astralis de TR Ela tá, pô, precisa melhorar pra poder falar que tá porca Cara, um salve X, se você puder me mandar no contato arroba gaulesco.tv Me manda lá as skins que você tá querendo vender Quanto que você quer pra ajudar e vambora Súbito 3 call Salve, tamo junto, viu? Um salve, obrigado pelo seu de presente Às vezes eu tô pegando Salve, Gal Salve Mas se for pra ajudar aí, com certeza eu posso ajudá-lo Obrigado Passeio e cuidação de saúde Manda um alô para Kézia Vale, Rondônia Salve, Kézia Um salve, Rondônia Pô, feliz aniversário Virtual do BID O do BID? O que? Como assim virtual? Não entendi nada Mas feliz aniversário adiantado Salve, Gal Onze meses aqui e mais um mês sem ler minha MSG Não, eu escuto, né? Mas sem ler porque eu escuto Não leio as mensagens A gente pensou O que é que é isso? Voltei a dar pra você, Gal Manda salve pra Conceição Do Coitê Na Bahia Cidade do Gargula PNJ Boa, Conceição Na Bahia Um abraço Gargula Um abraço aí Tamo junto, velho Zero barra chat Não vem com essa não, cara Zero barra chat Aí o Glaive, né? Fala do Glaive Fala do Glaive Tem vários mapas que o Glaive Ele tá afundando com força, né, velho? Boa, tem vários mapas Muito obrigado Vários Olha aí, mais 12 meses aí Tamo junto Como é que se completou? Nasceu mais uma mula Vai fazer o primeiro pontinho Time das Tralhas E pode ser o começo Do comeback Tamo junto Pode ser o começo Do comeback Dei do comeback Dei do comeback Quatro meses Mas te acompanho Desde setembro Obrigado Tamo junto Pelo menos 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 O Away Dark O Bermuz Play Tamo junto Também Tá sofrendo, velho Esse time aí Das Tralhas Ele tá sofrendo Com alguns Com alguns lados Aí, né? De principalmente De TR, cara Principalmente De TR Um salve Será, velho? Será que eu consigo Esse direito Pra passar O Miranha? Salve Gal Casei semana passada Com o amor Da minha vida Perfeito Manda salve Felipe e Larissa Lisboa Felipe e Larissa Lisboa Um salve Ao casal Tem que se alongar, né? Tem que se alongar Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Quem já Quem já chegou Pra aula Aí já deixa o presente, né? Play Math Quatro meses Tamo junto Ó, ó Astralis Esse round aqui Tem que trazer O Ogro do Agreste Gifte de dinheiro O Ogro do Agreste O Ogro do Agreste Tamo junto O Sapu Alho O Tia Zeme Junior O Netório O Clayton O Moca O Vini É bom você mandar Sua mensagem agora Porque acredito Que ainda dá tempo De chegar aí Antes do jogo Do professor Porque o jogo Do professor A gente A aula tem que ser Em silêncio, né? Gal Oi Manda um salve Para o Coutorando E o Galo? Coutorando Galo é doido Consegue mais uma kill Consegue o plant Da C4 Consegue aí Um belo momento Aí no jogo Tô passando por muita coisa Término de relacionamento Morando em outro país Sem amigos E sem saber a língua Longe da família E com o psicológico Muito ruim Suas livres Seus vídeos Sem permitir Um sorriso Obrigado Ficarei bem menor Que três Tamo junto Viu, velho Espero que Que as coisas Vai ficar bem Salve Gal Te amo Que você continue Mudando vidas Assim como mudou A minha Obrigado por me salvar Do suicídio Cara Eu te Não te salvei De nada Se você A única Salve Cara Eu só aceito Alguma coisa Se vocês Forem procurar ajuda Se você Foi procurar ajuda De um psiquiatra De um psicólogo De um terapeuta Bacana Foi procurar ajuda Né Né E você Tá se cuidando Tomando os remédios Fazendo tratamento Aí eu acredito Que Eu posso ter te ajudado Aí Né Com No processo Velho Que vocês Sejam bem 14 meses Aqui Estamos juntos Salvador Bahia É quem É Salvador Na Bahia Né Salvador Na Bahia É ok É Salvador Dois Astrales Voltando Pro jogo Oito Nip Ainda Dá Pro time Da Nip Espancar O primeiro Tempo Ainda Dá Pro time Das Trales Colar No placar No primeiro Tempo Pode Ficar Oito A Sete Ou Treze A Dois Né Salve Salve Nossa Santa Bárbara Na Bahia E comemora Esse técnico Esse técnico Do Nip Ele é o técnico Para comemorar Né Salve Nova Iguaçu No Rio de Janeiro Um salve Para todo mundo Quem passou de ano Aí Já direitinho Sem Recuperação Sem dependência A Chanchun Vinícius Júnior Vai destruir O PSG Da media Gaules Gordola Gaules Gordola Gaules Gordola Salve Gal Fortalece Um Subai Nunca foi E o Galo O Galo Ganhou E hoje Tem aula Do Professor Aí Hoje O Galo Doido O Professor Tá chegando E a gente Vai aí Poder A Belíssima Né Cara Esse campeonato Presencial Gambit E Líquid Sentamos Estamos na semifinal Né Estamos na semifinal Estamos na semifinal Né Estamos na semifinal O bagulho vai ficar louco Seis meses Já Gal Gal Tamo Jota Menor Que três Vó Civil Do Galão Ganou Mais uma vez Caramba De quem que o Galão ganhou Perdi minha autoestima Minha namorada E meu emprego Mas espero que ainda Tenha algo de bom Me esperando por aí Abraços Te amo melhor que três É É E tem E tem E tem Viu Sempre tem algo bom Esperando a gente Quando as coisas Começam a andar Muito ruim Você só tem que começar A fazer uma análise Aí Uma autoanálise Do que pode ser Quatro meses De curral Tamo junto Às vezes você vai ter A resposta Em você mesmo Aí Tamo junto Não que você seja Uma pessoa má Mas Pode ser uma pessoa Que está um pouco Perdida Queria mandar um beijo Na boca Da minha esposa Natália O meu amante Coralsep Na sua boca Em especial 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 Meu nome Cara Eu sou muito Foda Sério Olha Fensei que me ia dar Mas eu Eu percebi que você Tem umas marquinhas Vermelhas Junto com umas Descamações Isso pode ser Psoriase Vamos cuidar disso Cara Tem que cuidar Cara 11 4 6 X X X X 5 5 6 6 6 6 6 8 8 7 hoje tem NBA, tem NBA hoje 23 horas tem Washington, Winters vs. Fênix Sanz não, que 12 de outubro 15 e 30 que alaço, que alaço que 12 de outubro aí, cara salve Gal Gal obrigado por todas as lives minha companhia do home office obrigado, viu? e voltamos salve Gal, 13º round manda um salve pra Alfenas, Minas Gerais Alfenas e Minas, tamo junto mano, esse TR da Astralis tá outro oi Gal, 47 meses com você obrigado, muito obrigado eu estarei em aferose tampando pra urina não sair do nada arrebentou e saiu sangue pra todo lado foi doido que? Gal Gal Alexandre então quer dizer que você anda fazendo aulas de capoeira não e esse berimbau aí G 3 galo doido 10 a 3 quer dizer, né o PHZ ele vai ele vai ele tá se muqueando aí ele tá se indo aí salve nem ele sabe onde foi ó vai abrir e dá abrir o meu 2x1 tá girando vai voltando vai vindo e aí vai se caminhando pra ir embora ele tem dinheiro mas o time, né se for ver o rampos tá sem grana ele é uma boa uma boa uma boa decisão como você é essa meu sonho é te dar um abraço que bolota da outra, cara F G 3 bolota bolota da outra ela vai vai sal sal galo doido é quem? é galo doido 3 x 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 Campinas já morei em Campinas inclusive, né bom dia bom dia pra quem tá chegando aí um bom dia pra quem tá acordando agora uma boa tarde pra quem veio pra aula do professor presente, né 10 snip 3 astralis 14º round o PHZ tá jogando PHZ aí, ó 16 barra 5 veio pro lugar do D10 tira a camisa tira a camisa levanta pro alto e começa a rodar Uberlândia é quem? te amo te amo não sei mais se se é galo doido salve gal já é acaso o careca firmeza parece o burda chinês o William careca firmeza um salve o time da astralis vai achando os pontos cara ó 5 de TR tá mal não tá não tá não tá tem dinheiro um súbito planito 5 de TR não tá de toda a via dos par olá 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 5 meses gaú obrigado salve gal pago pra entrar frete gratis mas só uso aqui no curral abraço pra galera do crocodilagem um abraço pra galera do croco cortilagem salve gal eu fui lá e voltei daí não fui mas tá errado porque assim não dá pra fazer nada entendeu o que eu quis dizer não entendeu não não sim sou eu mesmo o confundidor de g3 x x x x salve gal seis meses já ficamos junto tamo junto olha na cara dele obrigado por seis meses esse menino é bom cara cara não assist não não e se a gente combinar que hoje você não vai assistir cara pra gente testar um negócio gal brptxflx no box faça acontecer por favor já marquei o breche né já marquei o breche aí ó já marquei o breche salve gal salve sete meses aqui manda um salve pro krn luciano e crk o jovem de 13 anos level 17 gc o o krk luciano e o jovem e o ave comemora o ave comemora salve gal meu nome andré andré pela um manda um abraço para mim obrigado tmj te amo um abraço te amo eu não sei né vocês falam de box e tal pode passar na twitch tipo o UFC tamo jo também tô fingindo que trabalho então a gente é uma boa companhia né pode será velho passar o UFC na twitch passou passou nada a pergunta honesta cara gal 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 oi canta comigo o galão ganhou mais uma vez ai credo o galão ganhou mais uma vez ai credo mais um golaço do homem beijo e coração pra VCS eu não entendi o ritmo copa do Brasil e brasileirão é quem você é streamer você que tem que saber não tem que saber nada cara não tem que saber nada isso aqui não é um lançamento de foguete que você tem que saber as coisas cara isso aqui na verdade quanto menos você souber mais você errar melhor fica né isso aqui não pô isso aqui não é cientismo não cara salve pro Craig o Bean o Leap o outro Leap o Vini o outro Vini o Sasaki Danilo tamo junto pode transmitir sim confia eu não sei eu tô perguntando aí eu tô perguntando uma pergunta genuinamente cinco meses gal gal tamo junto tamo junto mas não tamo junto mas tamo junto te amo ah ontem chegou aqui ó salve gal manda salve pro grupo 3 grupo 3 olha o tamanho desse carregador todos nós te amamos salve gal um salve pra brusque salve brusque SC PMJ tamo junto G olha o tamanho desse carregador cara é esse é um super super fast charger cara por que que ele sai esse carregador tão grande quanto maior o carregador mais rápido ele carrega por que né por que tem uma bateria dentro dele 10 meses gay tamo junto muito obrigado por causa da amperagem quantos watts é esse esse daqui ele não tá escrito cara mas desde fevereiro de 18 vendo essa gigante cabeça tamo junto quantos quilowatts gigahertz tem isso aqui Gal Gal você é foda cara obrigado tudo na sua vida PMJ falta menor que 3 tamo junto muito obrigado velho não tá escrito não não tá escrito não depois eu seis meses seu lindo obrigado obrigado muito obrigado viu vai voltando 45 45 gigahertz de memória 3x4 acerta que isso que isso que isso olha que esse boneco tão agindo diferente velho olha tá boa caralho carpado né o o carregador aqui aqui eu tenho um branco oi gal manda um abraço pra minha megera jovan jovan um salve jovan megera jovan bom dia gal 10 meses você é o relacionamento mais duradouro da minha vida tamo junto o que vem no celular é esse daqui né o que vem no celular aqui ó é esse esse aqui ó esse pô mas um comparado com o outro pô mano é gigantesco né o outro é bem maior esse daqui deve ser 25 né deve ser 25 watts mas o que que é watts que tem muita gente se motiva com isso vendo no que é bom tmj tamo junto um salve pro pittsai pro maziboy pro machelo pittsai maziboy e marcelo marcelo tamo junto é o watts que watts 6 astralis 10 nip vai precisar do glaive expirado aí ó ó tá show tá show round forçado do time da nip ó obrigado quanto mais feio melhor como assim o atividade potência potência capacidade de realizar o trabalho não mas é é muita muito inteligente primeiramente max segundamente a milton parabéns por esse incrível salve gabriel fermino salve gabriel fermino é uma briga boa salve galgal dois meses já com o sub dh é galo doido hoje né essa alternância de títulos de títulos manda salve para o gabriel cabeça de guidão gabriel cabeça de guidão essa alternância de título é muito louca cara é muito louca porque é chato quando só um ganha né na fórmula 1 velho todo ano todo ano é o hamilton todo ano é quando tem tem dois pilotos bons concorrendo é muito legal cara ontem terminou o liminha terminou a live eu terminei a live e a gente pediu um negócio para jantar e aí eu coloquei uma parada para a gente assistir na tv na verdade eu estava assistindo ele chegou e assistiu junto ali um pouco né e cara é sinistro eu botei o roda 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 jequit não né o roda viva de pô lá dos anos 500 antes de jesus é o roda viva do cara o maior barato que programa da hora velho porra maior zoeira maior palhaçada os entrevistadores só entrevistador bom aí tem o tem o galvão bueno ainda como jornalista novinho aí tem cara é muito legal e aí onde passa no youtube mesmo botei no youtube tem coisas roda viva ayrton cena e aí eu tô falando isso porque o cena o cena ele era mais né cara esse roda viva eu acho que foi o primeiro que o cena participou né não sei se ele participou demais mas foi antes de ele ser campeão mundial spoiler spoiler né quando ele tava na lotus e aí ele tava a lotus ele tava com o carro que era o carro mano aquele carro era bom cara aquele carro era bom mas não era um carro bom bom né era um motor ronda pá não sei o que e a lotus era uma equipe boa era uma equipe badara ou era boa não sei talvez sim talvez não mas aí os caras falavam assim pô é seu carro é horroroso cara seu carro é horroroso como é que você consegue fazer a pole como é que você consegue ganhar as provas ele não pô trabalha em equipe cara trabalha em equipe aí aí os caras não mas pô outros pilotos com seu carro não conseguem fazer o que você faz e aí ele sempre mano era muito insano velho porque o cena ele era diferenciado né nessas paradas e ele sempre falando assim ele falava pô não se eu tô indo bem é porque eu tenho condições de bem e a equipe ela me dá condições de bem velho saca e aí eu fiquei olhando ele era muito humilde né velho olha era um negócio tipo ele poderia ele poderia dizer ele poderia falar assim nossa esse carro é horroroso e eu sou muito bom mas ele falava falava o contrário tá ligado menor que 3 tela do do esportes award minha foi cortar o cabelo depois minha vai pro hotel que é na frente lá do da cerimônia pra não chegar atrasado vai se trocar lá no hotel tamo junto muito obrigado hotel galo e ele fala que o carro é ruim ele é demitido você acha que o corinthians vem forte para a liberta do ano que vem tá tem que ver né eu vou vou tentar ir assistir alguns jogos eu ter certeza que a gente vai mandar bem 11 a 8 salve 15 meses galo um salve você vê não é questão de ser demitido ou não você vê que tem ele é genuinamente uma pessoa que salve galo 4 meses já sim tamo junto espero que não venha com esse cabecão senão vou sofrer se não tamo junto muito obrigado 3x uma pessoa que tem empatia né velho de reconhecer o trampo dos companheiros de equipe salve salve galo gabriel aqui manda um salve grupo do whatsapp hotel e um salve especial pelo Rafael que tá passando uma barra Rafael tamo junto viu as coisas vão vão melhorar Rafael tamo junto fica bem não o cena era humildade só em frente as câmeras mas conheci ele atrás das câmeras perdi perdi mais de 13 mil galpoins devolve meus galpoins de 3 exclamação rename espaço o seu nick antigo exclamação rename espaço seu nick antigo galzão 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 com vossa senhoria, estava sem subs esses últimos meses, mas aqui estou com o Pryl, TMJ Nariz. Cara, tá rolando, né, vocês que estão mandando aí os subs, fala Zezé, manda um salve pro Paçoquinha, o melhor prata do Brasil, Sil, 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 salve Paçoquinha, olha aí, o Rezeira, obrigado pelos 5 subs de presente, você que é sub ou você que não é sub, tem aí, sorteio rolando, vão ser 10 mousepads da Razer, Gaulaze, Gaulaze Razer e um computador com valor de 5 mil reais, que eu transfiro via Pix aí pros senhores, sorteio aí de Natal e Ano Novo aí da tribo, se você for sub, você tem aí uma chancezinha extra aí, então, você que virou sub aí, não deixa de dar uma olhada, e você que não é sub, também aí, né, também você consegue participar. Oito meses, Gaul. Obrigado. Já estamos de férias, mas hoje tem aula. Hoje tem, tem, daqui a pouquinho gera até pra tá tendo, né, gera até pra tá tendo. Bom dia, Gaul. Tá atrasada a aula. Parabéns por ser esse cara espetacular. Obrigado. Obrigado pela aula de vida. Te amo. Te amo. Te amo, velho. Muito obrigado. Fala, Gaul. Alguns meses por aqui. Manda um salve pra galera do Nordeste e do Ceará. Salve Nordeste e do Ceará, principalmente o extremo sul da Bahia. Espero que as vezes estejam melhores aí. Gal, manda salve pra Seleção Brasileira de Astronomia que conseguiu duas medalhas de ouro na Olimpiada Internacional e o ar. Cara, como se a gente conhecesse alguém que faz parte da Seleção de Astronauta Brasileira, né. Mas muito obrigado, viu. E parabéns. Um abraço. Tamo junto, cara. Tamo junto. Muito obrigado aí. E um grande abraço, velho. 12-A8-1x2. Porra, seis meses. Olha o Blame F. Olha o Blame F. Ele vai ter a chance. Ele já girou. Será que ele vai dar o pulo do gato agora? Ó, ó. Nossa, ele humilhou, hein. Aí ele humilhou. Ele nem apagou a Molotov, cara. Ele nem... Ó, conseguiu subir bem, velho. Se fosse o André Gomes ali, o Max não passaria. Nunca mais. Eu também acho, cara. Tem tempo ele ter presença. E aí, ó. Pra quem... Vamos! Vamo! É galo doido! Isso mesmo. Cruzeirão cabuloso. Manda um salve para Alfenas, Minas Gerais. Salve, Alfenas, em Minas. Venha no festival de verão em BH, em janeiro. Um salve, Tio. Te amo, muito obrigado. Salve para Alfenas, no Ceará. Te amo. Te amo, te amo. Mais um mês aqui. Valeu, Gal. Valeu. Obrigado, companheira desde 2018. Quem está desde 2018, obrigado. Solan, o Arte, o Deoran. Bora que bora. Que hora é a aula do professor? É agora, daqui a pouquinho. Estamos esperando acabar esse jogo. E aí, na sequência, já vem aí o jogo de liquidificação. e gambit, gambit e liquid. Liquid, gambit, gambit e liquid. Daqui a pouquinho, aí, também, quem está retornando para o lar é a Lete Pereira, né? Ela vem hoje aí para casa. Vai tentando segurar. XY, não é 3x3. O time da Astralis está com o TR, né? O TR do time da Astralis não foi bem, até que ficou bem, até que, né? E esse CT não está roubando também, cara. Salve! E aí, vai depender do ontem, né? A gente pôde ver o Glaive aí jogando o fino da AW, do Global. Oh, Bresson. Oh, Bresson. Deixa eles com esse título polemicamente roubado. Temos 7. Só assim para ganhar do Lewis. Nem no 2x e não venceram, não. Mano. Salve, Gal. Salve. Seguindo seus passos e me inspirando em você. Obrigado. Todo valor arrecadado como DJ ajuda alguma instituição ou alguma pessoa que realmente precisa. Tamo junto. Logo menos o maior DJ que é um grupo do Brasil. Toma, fala do Glaive aí, ó. Fala do Glaive. É melhor guardar, cara. Isso aí na sua mão é uma espada. Kurt e DJ, tamo junto. Parabéns, viu? Manda parabéns atrasado para o Lima e diz que ela precisa comprar um PC novo. Ô, Lima. Ô, Lima. Você precisa comprar um PC novo. Parabéns atrasado. Tamo junto. Muita felicidade. Salve, Gal. Quatro meses. Obrigado pelos quatro meses. Vamos lá, meu. Vamos lá. O Glaive tá jogando o fino, cara. Não estou dizendo que o Max não é bom, mas por isso foi melhor. O que foi polêmico, manipulado e controverso foram as decisões da direção de prova. Safadeza pura. Ah, mas, cara, sempre tem isso aí, né, velho? Decidiu, decidiu, decidiu. É duro, cara, é duro. É, é duro. Olha. 14 a 8, 23º round, Astralis. Não perco por nada, os podcasts têm em que você participa. Uma lição de vida em cada aparição. Obrigado, viu? Muito obrigado, velho. Como entra no sorteio? Que sorteio? O link tá no chat, ó. Deixei aqui, ó. Pra participar do sorteio. É só clicar no link aí no chat e aí você vai ver ali como estar participando. Obrigado pelos dois meses. 2x2. A Astralis não tá conseguindo vencer esses 2x2, esses 1x1 e é isso que tá pressionando o jogo pra ela, cara. São 6 meses de suba aqui. Obrigado. Cada mês mais mula, tamo, Jota. Tamo junto. Ih, se você acha que tá mula, ainda dá pra piorar bem, viu? 6 meses só. Olha aí, ó. TNJ. Como o HS humilhado, 14 e a 9. Tem jogo ainda, hein? Olha lá, tem jogo. 6 meses aqui com você, obrigado por tudo. Tamo junto. Manda um salve para o meu amigo Matheus Henrique, que joga de QB no Pumpkin's de Rio Verde. Matheus Henrique, que joga aí de Rio Verde. Tamo junto. Mais um. Mais um, muito obrigado. É. 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 Nasceu. Salve. Salve? Não. É. 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 O... O Breche tá aí? Será que o Breche tá aí? Cadê o Breche? Tá aí, né? O... Vai ter, ó. O... Tamo selecionando moderadores pra live. Tem o... O formulário aí, Breche? Você que tem o sonho aí de ser moderador desta live aqui, ó. Né? Salve, Gal. Gal. Segundo mês aqui. Primeira MSG. Tamo junto, viu? Muito obrigado. Obrigado. Salve, Gal. Mais um sub aqui. Obrigado. Presente pra aula do Giragallem. Oi. 14 a 9. Faltam dois pontinhos pro NIP fechar. Faltam sete pontinhos pras traves fecharem. Salve, Gal. A empresa que trabalho está contratando. Mulas do chat da área administrativa e correlatas. Olha aí. Procurem por Deloitte no Google. Brasil inteiro. Tá aí. Tá aí. Contratando, então. Me mandem dream e posso indicar alguns. Olha aí. Contratando aí. Empresa aí. Contratando. Sete meses do ano. Tem kit? Tem kit? Ele não tem kit. Então é Natal. E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal. A festa cristã do velho e do novo o do amor como um todo. Então bom Natal e um ano novo também que seja feliz quem mamou. Quem mamou? Como assim? Tava sem kit. O que aconteceu? A gente não viu. Manda salve pra Itaúna MG. Itaúna em Minas Gerais. Tamo junto. 14 a 10. Aparentemente deu pra defusar. E aí é round forçado agora do NIP. Meu amigo. Olha. 20 meses. Um aos 2 anos. Obrigado pelos 20 meses. Ervas mata Takapi. Tem novo sabor? Takapi. Canela. Não. Takapi. Takapi aqui. Cara. Tá banido. Tá banido. Salve. 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 o dola lindo do meu coração. Tamo junto. Olha aí ó. 11 meses já que você tinha dado sub aí. Tamo junto viu. O décimo segundo aqui é por minha conta. 14 a 10. Já caiu. 20 meses. Te amo e que venha mais 97 meses ai. Obrigado. O de last dance é realidade. É realidade cara. O code de final vai. Mas ele vai. Ele vai. Estão querendo fazer uma surpresinha. Tá aí hein. Tá aí hein. Passou. Surpresinha. E aí ó. O cara. O time da Astralis. Ele tá. Obrigado. Tamo junto. O time da Astralis. O time da Astralis. Tá bem sossegado né. O time da Astralis. Apesar de estar em 14 e 11. A chapa esquentando. Já teve. Já teve. Melhor. Já teve pior. Vamos ver. Olha lá. E dá risada. E dá risada né. E dá risada. 14 a 11. Eco. Da Nip. Um salve. Um salve. Um salve. Um salve. Lucas. Pagar o que deve. Um salve. Fazendo favor. Um abraço. Salve Gal. Troquei de Nip. Você escamou todos meus galpões. Não escamei. É contato. É contato. Olha aí velho. É. É só. Você. Exclamação. Rename. Espaço. O seu nick antigo. Que os seus galpões voltam né. Os seus galpões voltam. 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 Os seus galpões voltam para decidir tudo que vai rolar. Um salve. Salve Gal, manda abraço pro meu irmão Ele faz medicina veterinária E passou em imunologia Tava muito nervoso pra prova Porra, um salve Qual o nome do seu irmão? O irmão veterinário aí Que tava nervoso pra prova Mas passou, tamo junto Salve Gal, manda um salve para minha megera Rafaela Que diz que dou mais atenção pra você Do que para ela menor que três Megera Rafaela, ele dá, viu Ele dá, pode ter certeza que ele dá Salve Gal Salve Manda um salve pra mim, te amo Mas agora me diga Hoje tem aula do professor ou vai ser aula vaga Cara O que que vocês acham? Porque A Gambit não tá de brincadeira A Gambit não tá de brincadeira Vai ser aí, velho Um 50-50, velho Lucky config É só o PHZ agora Eu já chamei ele de tanto nick Esse cara Tamo junto E aí, ó Vocês tem skill Você viu a tradução aqui Dinamarquês das ruas Falou, cara Vocês tem skill O 6 tem skill Ó Utilidade pública Pública Cena em uma ocasião Em sua primeira vitória na F1 Portugal 85 Chegou a impressionantes Um minuto e dois segundos A frente do segundo colocado Michele Alboreto E uma volta à frente do terceiro Patrick Tambaio G 3 Leiteiros X Gostoso Obrigado Você vê 14 Nip 13 Astralis Astralis pegando fogo, bicho Jogador sendo empurrado Tiro voando pra tudo que é lado Vai chegar no 14 É 14 Isso aqui tá com cara de porrogação, hein 12 meses, gal Tamo junto G Ponto de interrogação 3 Ponto de interrogação X Nossa Gal, gal, gal Sabia que no miranha A tia mãe morre E os três aparecem Tá banido Tá banido 18 meses, gal, au, au Ju na boca Um salve Tamo junto A tia mãe morre Três meses Obrigado 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 Um salve É cara Tudo igual Um salve Para a colina SP A capital do cavalo Colina SP A capital do cavalo Um salve A capital do cavalo Gal, gal, gal Hoje eu falei Vai jantar dinamarquês G Ponto de interrogação Três ponto de interrogação Interrogação X X Se falou X Hoje ele vai jogar contra a Gambit Né Tente dinamarquês na Gambit 14 a 14 14 a 14 Tudo igual O time da Astralis Que tava perdendo Já não está mais Tava 14 a 9 Né Chegou a ficar 14 a 9 Salve Salve Para a Joinville Salve Joinville Salve ан O 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 Gau, poranda SLV para o Paulo Cabeça de Morango. Paulo, Cabeça de Morango. Um salve. É... Não tá. É toquinho, toquinho, vai. Toquinho, vai. Olha. Salve, Gau. Salve! Revisa o de nota, é nóis. Cara, que revisão de nota? O professor aí, se puder, a revisão de nota aí, revisar a revisão, tamo junto, 15 NIP já garantiu pelo menos a prorrogação, tá com cara de prorrogação, 14 astrales. Salve do meu amigo Dente, que vai ser batalha. O dente aí, um salve, Dente. Salve o uísque no dente também. Tamo junto, lembra do uísque do dente? Essa é véia, hein? 15 a 14, trigésimo round, pra quem chegou pra aula aí, ó. A aula tá atrasada, ausente. Ausente. Salve, Gau. Ausente, velho. Ausente, cara. Presente. Presente. Salve. Salve. Obrigado por tudo isso, o sucesso sempre TMJ. Feliz Natal para a tribo. Tamo junto. Ele joga, viu, cara? Ele joga, o Glave joga, cara. O que que ele tá jogando? Todo mês penso no que escrever pra você. Mas a única coisa que sinto é gratidão por você existir. O que que ele tá jogando? Muito obrigado. Ô, Victor Dantas, um salve e um abraço, viu, Victor? Que Deus abençoe e que seja um dia aí, ó. Espectacular, velho. Você é minha companhia diária e ficar esse tempo sem você me fez perceber o quanto faz falta. Continuo sempre sendo o maior e melhor de todos. Obrigado, cara. Menor que três. Menor que seis, velho. Ó. Fala, Gau. Oito meses já, mas parece que te conheci na maternidade. Um abraço para Curitiba e para a galera do IPMP, abraço. Um salve, Curitiba, galera do IPMP também. Um abraço. Quinze a quinze, tudo igual. Quem já chegou pra aula, calma-se. Pegue uma cadeira, sente no chão. Que vai começar daqui a pouquinho. Vai começar aí. Vai atrasar de leve, mas já vai começar. Um salve. Já perdi a conta de quantos meses. Acho que nasceu menor que três gramas. Estamos juntos, viu? Menor que seis gramas. Quando é o anúncio do The Last Dance... Que dance. E aí o time agora da NIP consegue fazer o que não conseguiu fazer no último round, né? Salve, gostaria muito de ver você transmitindo um campeonato de público. Seria muito da hora. A gente se falou ao X, me deve um abraço. A gente já transmitiu um campeonato de pub. Pub de, né? Pub de, Pub de. Salve, Gal. Um salve pra Brusque. Salve, Brusque. São caros, tamo junto. G3. Se falou X, mamou. Não, falei Brusque. Vamos ver aí se a gente traz outros campeonatos de pub de G, né? Salve, Gal. Salve. Manda um abraço para as minhas duas namoradas, Karina e Amanda. Karine e Amanda. Um salve. Pra quê? Karine e Amanda. É as suas duas namoradas. Fala, Gal. Não é um nem dois. Três. Nem três. Quatro. Nem quatro. Será que é bem? O onze. Não é nove. Gal, nove meses. Nasceu Gal. Obrigado. Salve, gordola. Te amo. Te amo. Obrigado nos nove meses. Rampos versus Glaive. O round. Gal? Seis meses como mula oficial. Mas há muito tempo como mula moral. Obrigado porque me ajudam mesmo sem saber. Te amo, G. Três. X. Dance. Nossa. Repressionado. Calu. Ó. Que isso? Vai tomar onde? Aqui é Corinthians. Que isso? Aqui é Corinthians. Porra. Tá aí. Que isso, Jô. O bagulho ficou louco ali, hein? Olha. Tão chamando o Cadu, né? Tão chamando o Cadu aí, velho. Quem é o Cadu? Gal, Gal, tudo bem? Você gosta de piada? Então, lá vai. Em 17 de junho de 2021, disse o Leão Derlin e DRK abre aspas. O plano será top 1 at o fim do ano. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK. Olha. Mais um mês, Gal, Gal. Obrigado. Gaules, 3x. X? Salve, Gal. Salve. Muito meme, né? 2x3, segundo round do primeiro tempo da prorrogação. O que é você? O que é isso? O que é isso? Vem aqui! O que é isso? É o amigão? É o amigão? Ó. Então, pegue o meu P, Prime na sua mão. Nossa Senhora, moleque. de interrogação três pontos de interrogação X muito obrigado viu Prime pego com sucesso meu muito obrigado aqui os melhores momentos do round sobrou né chegou a ficar aí ó 3x2 ó lá chegou a ficar 3x2 só cara aí ó do Lucky ele não ó esquentou mês passado eu pedi para você avisar para o pessoal falar meu nome certo assim que foi tanta que nem meus pais sabem mais meu nome como assim cara que não sabe já caiu Rampo Astralis empatou Astralis virou chegou na prorrogação você parece aquele espalão de propaganda da ronda de feira agropecuária manda um abraço que abraço Jesus ama vocês e me sigam na roxinha melhor que seja 3x já dizia o ditado os últimos serão os primeiros os primeiros serão os últimos e sempre serão os do no meio abraços abraço caramba empurrou para baixo o resto mata o grave né que foi empurrado ali Gal descobri que o amor que eu tenho por você é igual a minha mãe me bate do nada o salve Galinho doido Galinho doido né aqui acabou velho aqui aqui acabou aqui acabou aqui acabou o salve o salve oito meses já consigo ver a cabecinha te amo te amo te amo te amo 18 a 15 são três pontos para as tralas vai continuar viva 3x3 primeira fase de 19 ganha e as tralas está a um pontinho dos 19 rounds e a molotov para cima molotov para baixo Rampus mata o Blame F pela smoke tem mais smoke para fazer C4 aí ó mais uma vez aí plantada 2x3 glaive e Lucky contra Rapa né nossa deu tudo errado mais errado ele tem que chamar atenção ó os caras não clica na bomba olá os caras não clica na bomba olá os caras não que caramba caramba Nt velho o tiro varado ali do do PH ó esse tiro aí ó ó ó é isso hein velho que é o replay né E aí é comigo no replay 18 a 16 a Nip sobrevive aí o primeiro né match points mas ainda tem dois tem dois match points astralis do lado TR com bastante dinheiro tem que fazer um pontinho para fechar fecha agora não fecha fecha não fecha esse jogo não acaba acaba e hoje a gente tem ainda líquido diversos games que é o próximo jogo e depois de dois faltam dias para nascer quando vamos colocar assinatura no loja e loja e a longa minha longa legal você é legal Obrigado estamos junto muito obrigado eu falei que hoje né ia ter assinatura na loja fiquem fiquem de olho Rampos Rampo clave seis meses de rauro né duas que os para mim para as frases são os juízes de fora estamos junto só para o dedo da brocador o Vidal o Lucas Auei o mazã o Kielber o Angolano tamo junto e o clima ele ficou bem ativo aqui né não pegar no meu braço G três meses tal exícia sim para o gerar todo mundo para ver se faltando seis segundos aí ó a Angel plante Olá achar o plant estão cobrindo o duplo situação difícil aí para o time da liquidin da liquidin já situação difícil para o time da nip cara será vazou dificuldade do time da liquidin olá no assinado vai vir para a lojinha bom dia Gal tem uma AWP descarga elétrica FM com o adesivo de uma embota com dois mil e dezoito volta em raro é pelo menos não acho uma igual em um grupo sabe me falar com o Paulo ou se você não quer comprar se você puder me mandar por e-mail eu não sou de cabeça assim eu não sei quanto pode falar e aqui acabou é contato ao bagulho com TV acabou a minha sua nossa tio de estar